Bom dia pessoal, maravilhosa, Black Belly, eu estava identificando ela como L14, mas a L14 não tem essa auréola tão vermelha no meio então vamos corrigir a identificação da nossa planta, é Black Belly Black Belly e Bella estão todas outras, como a New Yellow, como a Poppy Pink, tem Barbie Guia Florida, bom é época de muita flor muito bom a gente poder mostrar para vocês esse tanto de flor, mas vamos tratar de problema que rosa do deserto é assim, é uma planta exótica, exótica quer dizer ela veio de fora do Brasil chegou aqui, está todo mundo cultivando, todo mundo encantado e de repente a gente não sabe como resolver os probleminhas que aparecem e é incrível porque se aparece um problema aqui no meu cultivo, esse problema está lá em Manaus, está lá em Campo Grande está lá na Bahia, então quando eu tenho um problema no meu cultivo, antes até de eu achar solução para ele eu já tenho relatos dos outros cultivadores pelo Brasil inteiro passando pelo mesmo problema algumas pessoas acham solução, outras ficam quebrando a cabeça e o nosso problema hoje vamos ver nessa planta tão linda e tão maravilhosa aqui, qual é o nosso problema se a gente tirar ela do vaso, o que a gente vai encontrar? colchonilha de raiz, esses pontos brancos que vocês estão vendo aí, é um inseto sugador então se você chegar na sua planta e ela começa a murchar o caldex assim como a gente vê nessa daqui ó, o caldex murchando sem um motivo aparente, minha bola de cristal já avisa ó, pega, solta ela ergue de dentro do vaso que você vai achar a famigerada colchonilha de raiz muita gente já achou a solução para o problema mas outras pessoas falam assim desesperadas a polônia o que eu faço? colchonilha de raiz se você pulverizar inseticida na sua planta, não resolve esse que é o problema então hoje eu vou ensinar para vocês dois tratamentos que eu conheço que dão resultados e que não precisa de receituário, de agrônomo não precisa de equipamento de proteção especial, individual para usar o primeiro deles, esquece a marca, é só o produto, é água sanitária tá? então o primeiro deles é água sanitária pega uma água sanitária de qualidade, um copo desse de água sanitária para um balde de água, tá? vamos fazer aqui ó então ó, pegou um copo d'água, um balde de pedreiro aqui ó, de 10 litros d'água sanitária misturou, o que que você vai fazer? você vai fazer a cauda de imersão você vai pegar o seu vaso que você sabe que tá com problema você vai vir aqui ó, mergulhar, quem é sensível à água sanitária por favor, use luvas, tá? use aquelas luvas de silicone e você vai afundar aqui e você vai esperar quero que você mostre aqui Alex, ó, tá saindo bolha você vai esperar até parar de sair bolha enquanto tá saindo bolha, tem ar lá dentro você vai esperar até parar de sair bolha que é para não sobrar ar, para o substrato estar todo encharcado ó, ainda tá saindo bolha, espere tá? você tem que encharcar totalmente o substrato na água sanitária a água sanitária, ela é fungicida, bactericida, inseticida então é um produto que você tem em casa que não te faz mal que não faz mal para a sua planta ó, encharcou, você vai ficar mais ou menos aí 3, 4 minutos encharcou, você não precisa replantar a planta você não precisa descartar o substrato você fez isso, a sua planta vai voltar para a bancada se a infestação é muito severa é provável que você tenha que repetir é provável que daqui uma semana você tenha que fazer de novo normalmente com uma imersão você resolve fez com a água sanitária tá ótimo mas se você não quer usar água sanitária este produto aqui, ó o caotrine ou cotrine ele é um inseticida a base de cipermitrina que também não é prejudicial ao ser humano tanto que nós temos a saúde pública aqui na Amazônia fazendo pulverização na casa das pessoas para controlar o transmissor da malária e tal tá? então você pode fazer outro tratamento não é para fazer esse e esse mas outra opção de tratamento você vai pegar um frasquinho desse que ele tem 30 ml é isso, Alex? 30, 50 ml? quanto que é? vamos ver ali 30 ele tem 30 ml você vai pegar, ó um caotrine de 30 ml tá? colocar aqui num balde de 10 litros d'água mexa bem faça a calda ó dissolva aí você pode falar é muito trabalho gente, não é não você pega suas plantas junta todas elas ó então agora nós vamos fazer com essa daqui é enxerto tá maravilhosa e tá com problema então o que você vai fazer? você vem aqui, ó ó mesma coisa você põe o vaso até que todo o substrato fique dentro da água e segura até saírem todas as bolhas pra você saber que todo o espaço do vaso foi preenchido que o substrato realmente encharcou então espere enquanto tá saindo bolha você espera ó também você pode usar luva de silicone aquelas luvas cirúrgicas luvas descartáveis não tô usando porque eu sei que esse produto me é inócuo não faz mal eu posso trabalhar com ele de boa já tenho experiência mas por favor use luva, tá? não faz o que eu faço faça só o que eu digo tá? feito isso, ó sua planta tá bem encharcada você leva ela de volta na bancada tá? essa é a maneira que você vai conseguir eliminar a coxonilha de raiz porque a coxonilha de raiz você não consegue eliminar ela com pulverização não adianta você pulverizar o inseticida em cima só vai dar resultado essa daqui também eu já soltei a planta do vaso antes pra eu ver pra eu conferir realmente ela tem coxonilha também tá? então ó vamos lá você vai fazer isso com todas as suas plantas pega uma fez aproveita o final de semana tá? fez com uma, ó tira põe a mesma não tem problema você usar o mesmo balde eu uso tá? controlo e é dessa maneira que eu estou tratando aí algumas pessoas já perguntaram ó mas é culpa desse substrato ou daquele substrato porque quando eu não usava tal substrato eu não tinha mudei de substrato agora deu bom eu uso todos os tipos de substrato eu uso até como teste eu uso substrato de semeadura de hortaliça eu uso substrato a base de casca de pinos eu uso todo substrato eu acho que tem até bagaço de cana dele que é um substrato muito bom em todo tipo de substrato eu tenho observado o surgimento de coxonilha de raiz e também tenho observado o surgimento de coxonilha de raiz nos cactos eu não tinha sou colecionadora de cactos há mais de 30 anos eu não tinha problema de coxonilha de raiz nos cactos ultimamente tem também tá então pra todos a solução é essa espero que resolva o problema de vocês e por favor deixem um comentário se inscrevam no meu canal do youtube porque é daí que eu consigo fazer novos trabalhos levando mais conhecimento a vocês valeu beijo ah lembrando melhor loja de rosa do deserto online do Brasil é www.apoloniagrade.com passa lá faz uma comprinha vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.